É isso aí galera, muito boa tarde mais uma vez, quer dizer, boa tarde não, antes eu dei bom dia né É, às vezes a gente se confunde também Marcelão da XJ aqui Saí agora para o almoço e a gente aproveita para resolver algumas coisas também né É isso aí ó Deixei lá subindo agora há pouco É, o vídeo que a gente gravou hoje de manhã cedo, vindo para o trabalho né E agora a gente vai fazendo mais um O negócio é filmar galera, fazer vídeo, mostrar aí o máximo que a gente puder Mostrar a nossa rotina, como é que é Como é que as coisas acontecem, entendeu Tempo real, vida real É isso aí Não tem papo, não tem caô A gente vai mostrando aí a realidade E é isso aí, mais uma vez Vou agradecendo a todo mundo que está me acompanhando Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo gente Realmente é um prazer muito grande aí a companhia de vocês Os comentários, perguntas, blá blá blá, crítica Até acho que eles que são importantes né Porque assim a gente vai aprendendo a fazer Uma contribuição melhor né É verdade Tudo é importante Então É isso aí A gente está parado agora aqui na esquina Eles aqui povos, aqui na Praça do Chopão Vamos pegar para casa rapidinho, almoçar, fazer a mala Para trabalhar mais um pouco à tarde e depois rumo à chapada Aí eu faço outro vídeo Sempre, claro Vambora Tocada patrão irmão De boa aqui Lembra? lembrando mais uma vez que o trânsito mudou aqui em cuiabá a gente está na nação sebastião né e a são sebastião agora só desce como a gente está fazendo aqui agora antigamente estava era mão dupla aqui né aqui desse lado da pista onde eu tô andando agora era o lado de subida agora isso já não existe agora só ele só vem a gente só desce né o celular é muito bonito o cara só está no celular no dirigindo é um praga entendeu é proibida primeiro cara vou falar pra você que o que eu mais pego na câmera realmente é o pessoal falando isso uma crítica a ninguém específico entendeu é só uma constatação de que sei lá o governo vai ter que achar teria né de achar uma uma solução aí paliativa pra isso porque francamente as pessoas vivem vida corrida né cada um tem uma vida diferente uns vivem de forma mais corrida outros mais calma e eu acho que está impregnado já não tem uma aqui no brasileiro na forma geral falar no celular e dirigir então não sei até que ponto isso vai resolver entendeu tipo podem botar multa pesada pode botar multa pesada mas eu acho que isso não vai inibir a pessoa que tem que falar de qualquer jeito ela só vai encontrar o mecanismo para isso que que ela vai fazer ela vai atender o telefone botar no viva voz botar o telefone no colo mas o fato é que a pessoa vai ficar com a capacidade de atenção realmente reduzida e isso é verdade eu costumo fazer uma brincadeira falar a verdade tipo assim é homens não tem não são multi tasking né não fazem duas duas coisas ao mesmo tempo né as mulheres são capazes os homens não então tem que tomar cuidado que quando ela tá falando telefone né você realmente perde um pouco a a atenção né você coloca em risco a atenção bom é isso aí pessoal é isso o recado que eu queria dar agora nesse rolazinho a gente tá chegando em casa aí e é isso aí pessoal a gente vai ficar por aqui até o próximo vídeo muito obrigado a todos uma boa tarde um abraço